Olá! Hoje nós vamos trabalhar com os gabaritos de coração da We Care About. Nós temos dois gabaritos. Esse daqui que ele é mais redondinho e ele vem numerado de um a sete. Então, nós temos sete tamanhos. E esse aqui é o Coutry. Esse daqui, nós temos dentro da abertura, nós temos dois tamanhos. Um nesta beirada aqui de cima, outro na de baixo. Então, você tem esse. Quando chega aqui dentro, você tem, olha, essa daqui e esse daqui. E assim sucessivamente. Então, aqui você tem vários tamanhos. Nós vamos trabalhar hoje com esse daqui. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um aparador de copos para o dia dos namorados. Você vai enfeitar a sua casa toda de coraçãozinho. E nós vamos começar pelo aparador de copos. Então, vamos lá. Eu achei aqui na selga o EVA branco de bolinha vermelha. E nós vamos trabalhar o tecido vermelho com bolinha branca. Deixa eu explicar para vocês como a gente vai fazer. Ó, nós vamos pegar aqui o tamanho 6. Que é essa parte de dentro. Então, você vai arriscar o EVA com palito de dente, palito de picolé, não dá. Palito de dente ou de churrasco. Por quê? Você vai marcar, olha, você marca e você não faz o lápis, não deixa a marca de lápis. Porque muitas vezes você precisa de cortar e vai ver o lápis. Aqui não tem problema, ó. Você não vai ver nada. Você consegue enxergar, porém, não fica a marca de lápis. Você não precisa de ficar tirando a marca do lápis. O EVA, a melhor coisa para arriscar é o palitinho. Deixa eu tirar aqui para... Ficar mais fácil para recortar. Porque, olha, principalmente o EVA, ele que vai ter que rodar. Porque não pode ficar nenhum vinculzinho de recorte. Tem que ser retinho, retinho, retinho. O EVA, ele é bem complicado para você recortar nesse sentido. Agora, nós vamos trabalhar com o tecido. Eu peguei o tecido vermelho de bolinha branca para combinar. Eu cortei o EVA no tamanho 6. Eu vou cortar o tecido no tamanho 5. Tá vendo como que é legal o gabarito? Ele te dá vários tamanhos e você pode brincar com os tamanhos. E fica bem legal, fica um trabalho bem interessante. Então, nós vamos trabalhar com o tamanho 5 agora. Ó, vamos riscar o 5. Sempre a gente risca do lado avesso. Por que do lado avesso? Porque se você cometer algum deslize na hora de riscar, se você não gostou daquele tamanho, se o papel ou até o EVA saiu do lugar, você pode recortar, riscar de novo. A frente vai ficar sempre perfeita. Então, sempre riscando do lado avesso. Aqui, se eu não quisesse esse tamanho, ah, cortei, não ficou bonito, risquei, não ficou bonito, risco de novo, não tem problema. Olha que lindo que fica, olha. Agora, nós vamos fazer um acabamentozinho nesse tecido. Antes de colocar aqui. O que é que nós vamos fazer? Colar. Eu vou colar esse guipir. Ó. Você pode colocar renda, você pode colocar fita. Falando em fita, vou mostrar pra vocês o que é que eu achei aqui na selga. Um sonho. Olha. As fitas que eu encontrei aqui na selga. Todas de citim. Olha que coisa linda. Quem gosta de fazer lembrancinha, olha, a rosa com bolinha marrom. Tem essa beige com bolinha branca, marrom e rosa. Olha que enfeite legal que fica. Olha. Essa daqui já é de gurgurão. Olha que sonho. Que delicada. fazer, enfeitar quarto de bebê. Olha que legal. A branca, olha que linda. Tem várias cores, várias larguras. Eu peguei algumas pra vocês verem. Olha, essa é de citim pra festa. Olha que linda. E o legal é que elas são diferentes. O seu trabalho fica diferente. Fica com detalhe diferente. Isso é que é legal. Por quê? Você colocar uma fita rosa, todo mundo pode fazer com uma fita rosa. Agora, quando você coloca uma branca com bolinha, é totalmente diferente. Tem outro valor. Podem acreditar. Vem aqui pra vocês conferirem as outras cores, os outros tamanhos que tem aqui na selga. Vocês vão gostar. Pode até colocar aqui. Junto. Olha, imagina aqui, olha. Ela toda em volta, franzidinha. Vai ficar muito legal. Então, vamos lá. Cola pano da glitter, nós vamos colocar só em volta. Então, ó. A gente pega aqui. E não pode colocar muito. É só uma quantidade pra colar. Outra coisa. Não pode deixar vão-se. Porque aí ela não vai colar. E... Não é o caso. Nós não podemos deixar, né? Tem que colar bem direitinho. Porque isso aqui vai ficar molhadinho o tempo inteiro. Não tem problema. E é legal você colocar a base de EVA. O tecido vai absorver a umidade do copo. E o EVA não vai deixar passar pro seu móvel. Então, ó. Agora a gente vem aqui. Eu vou fazer essa emenda aqui do ladinho, ó. Porque se ela ficar estranha, assim, uma emenda onde você precisa de um detalhe, aqui em cima não tem problema, porque o copo não vai vir aqui, ó. Então, não tem problema. E aí, nós vamos colando. Ó. Quando chegar aqui, se você observar que o que você... Igual eu tô colocando aqui uma florzinha. Se essa flor não ficou exatamente nesse meio, você puxa um pouquinho, depois você acerta lá. Mas ela tem que ficar no meio pra que você faça essa voltinha. Tranquilo, ó. Essa daqui é até fácil. Se você fosse colocar uma fita, você vai fazer uma preguinha nela. A fita você pode até fazer uma costurinha comum. Com uma linha rosa, fica tranquilo. Fica bem bonitinho. Aqui agora, olha, eu vou cortar exatamente aonde... Vou chegar um pouquinho mais pra cá, ó. E aí, eu vou fazendo o acabamento pra ela esconder uma dentro da outra. Posso até cortar aqui, umazinha, ó. E colocar aqui pra fazer uma beiradinha. Aí, agora eu vou tirar aqui. E agora, você coloca uma colinha aqui. Agora, nós vamos passar cola aqui na parte de trás. A cola que nós vamos usar é a mesma cola que eu usei pra colar o guipi. A cola pano. Então, nós vamos passar a cola pano aqui. Aqui. Eu vou passar um pouco mais. Olha. Você pode até passar nela todinha, se quiser. Não tem necessidade, não. Passar só. Nós vamos colar um pouco mais. Por quê? Porque isso aqui vai ficar muita umidade. Então, a gente passa um pouco mais. Até pra ela não ficar franzindo ali dentro. Se você quiser passar nela toda, também pode. Não tem necessidade, mas pode. A ponta que tem que ser muito bem coladinha, ó. Vamos aqui, ó. Colocar em cima, direitinho. Aqui que eu vou me guiar por essa ponta e essa, tá bom? Não aperta, só... Ó, só faz. Tá pronto. Vou colocar uma taça. Olha, que legal, que chique que fica. Aqui na Selga, eles têm esse serviço de colocar monograma nas taças. Olha que linda. Aproveita pra você dar de presente o dia dos namorados. Gostaram? Passa aqui na Selga. Compra todos os seus gabaritos, os seus tecidos, o EVA, inclusive a taça. Até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.